Mais uma parte de dentro, aí Vamos lá, vem Vamos lá Vai direto para o quadro neto O nosso doquinho recanto Gente, vamos lá 15 minutos Compartilhe Onde compartilhe nosso canal? Mesmo Com a sua cobrança Partiu para a bola Levantou na área De cabeça E quando seu próprio Heronbo ali conseguiu medir o Ziar, ele tinha feito a falta. A bola para o Leonardo. O lateral para o Esmeraldino. Pergunta aqui para o Lino. O Toc de Falcão, use a hashtag para mandar a sua mensagem, a sua pergunta também para o Lino, para o PC das Conselhos. O Toc de Falcão pergunta para o Lino. O que é que o Goiardino tem mais chance de escapar do relógio? Eu acho que a missão do Goiás é muito difícil. A gente pode debater com mais calma uma hora, dez, nove anos, porque a sequência do jogo de Goiás é muito pesada. São dez jogos contra o preço do Internacional. Para fazer 44 pontos, tem que ganhar seis. Morano. O que é que dá quatrocentos e seis do Guadalhães, né, todo o Brasil. O que é que dá quatrocentos e seis do Guadalhães, né, todo o Brasil. E a boa chegou ao Goiás, o Guadalhães e o Guadalhães. E a do Molino. E a do Guadalhães. Bruno Halpern. A gente remotiva pela longa conversa do Glober com o Augusto. Três substituições já de cara no Goiás. Três garotos da base, todos do meio para a frente. Índio, Daniel de Baulha e o Vinícius. Já já as três próximas atrações do time de Geraldi. O Vinícius que foi o titular do jogo anterior com ausência do Fernando Brown, que estava suspenso. Vamos, seu Zé. O Vinícius. Essa vestida tripla já já. Vamos falar com o Alôia Tardes. Vamos falar com o Alôia Tardes. Vamos falar com o Alôia Tardes. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, se perde pela linha de fundo com o Premier. Você vai dar jogo? EsporteBet.tv Seu lance, é sua chance Faz o EsporteBet aí Vamos lá, Robert Começa então Saiu o prêmio com a 5 Aqui o que tinha o Daniel Vai mais devagar Também está deixando o prêmio E para fechar Saiu do Rafael Moura Vinícius E os jovens jogadores da Vale do Goiás Daqui a pouquinho Análise aqui do Lino, do PC Mexida tripla Do Robert Ramos e do Augusto Cesar Mexendo no meio de campo Mexendo no ataque O Augusto E acima a sua Auxiliar Pente Mas é Na prática faz O técnico A água aqui São as O técnico Com o Robert Ramos O Goiás E agora trocaram as posições Aliás Desculpa aí O Globo Deu uma sentada Ali no banco E o Augusto Tava na perna Vamos ver A tentativa do Goiás Lançar esse líndio Vamos lá E botar Fazer o corte Tenta dominar o Rodinei A bola Saiu O último toque Foi do Jefferson E essa mexida tripla É uma tentativa de dar mais intensidade A equipe do Goiás Nesse segundo tempo Infelizmente o que aconteceu no primeiro O Goiás não está conseguindo trabalhar Essa bola Ela está conseguindo imprimir Velocidade ao seu jogo internacional Está com uma proposta De jogo mais interessante Especialmente O Caio de Caldo Então A dupla Que não é sertaneja Embora de Goiás Formada por Glauque E Augusto Decidiu Que era um jogo Mais intensidade Foi ele O Dupla E logo E Augusto O Zé está tirando aqui Do Nato Se aproxima da área Ata Do Caio Vidal O Inter chega Caio Vidal pedalou De gol Na frente A marcação De Luizé Ficava aí de fute E quem tomava É o Vinícius O Zé O Zé O Zé O Zé O Zé O Zé Até o meu Zé O 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 Zé da pista, o índio aberto pela ponta direita e o Germán Bélかet no centro avante é um 3-4 de frente é um braço de menos 20 pontos mas uma linda não mais de dois, de 3 atacantes. Porém, não... vai fazer. Já quero subir o tempo aí. Veja, vamos ter que dar um 12 Marcos pelos ricos da nossa perreira, essa relação... 3ª iria para a primeira atrasões do técnico Fabreão Branco. Aódromo da Lua, da menina. Agora ele vai colocar o lado da liga, tá ligado? Não, não, não. Abertura lá na direita para o Shailon Doninho, na Luz de Goiás, passando ali pelo Patrick, que dá um bote, consegue bloquear o cruzamento do Parque Minas e a Patrícia completa, manda para onde o Moisés?